Estamos no município de São João da Serra, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal. Ao nosso lado está o secretário de obras do município, que é o Antônio. Antônio é filho do prefeito Ananis André e acompanha de perto, não só como filho, mas sobretudo agora como secretário, né Antônio? Vamos conversar um pouco sobre as ações do governo no tocante a obras, que é da sua pasta. Como você comenta, secretário, esse início de governo, é pouco mais de seis meses de avanço aqui no município. Aqui a gente está, começamos agora, estamos com seis meses, estamos acionando o governo, procurando obra no nosso município. Aqui na gestão passada teve muita obra, agora o ex-prefeito está concluindo algumas aqui do município, está terminando, vai entregar para a gente e estamos atrás de mais obras. Muito bem. O prefeito Ananis André não vem medindo esforço também, você que acompanha de perto, na condição até de filho dele, é no que diz respeito à saúde. Como você comenta essas iniciativas de benefício no setor de saúde aqui, secretário? Saúde, a gente vai, está andando bem, entendeu? Agora tem uma UBS para ser concluída, a gente vai montar e temos postos nos interiores médicos todo dia, entendeu? Gente, em Teresina a gente tem uma casa lá de apoio, leva o pessoal para exames, essas coisas, entendeu? Isso, nos casos de média e alta complexidade, quando não pode ser resolvido aqui, você se garante a transferência. Teresina imediatamente, temos duas ambulâncias rodando, entendeu? 24 horas aí, na hora que precisa e exames, essas coisas, tudo garantido. Garantido, Teresina. Muito bem, secretário. Antônio, com a Câmara Municipal, Antônio, eu sei que você é da pasta de obras, mas como é muito ligado ao prefeito, claro que acompanha de perto todas as ações do governo municipal. Com a Câmara, estão unidos aqui em São João da Serra, estão trabalhando em harmonia? E, rapaz, é complicado até falar, porque, pessoal, aqui nós tivemos a maioria expressiva na Câmara. São nove vereadores, fomos eleitos com sete vereadores, até agora, por enquanto, está correndo tudo bem. Isso é muito bom. Aproveitando aqui, Antônio, o espaço do Portal Imprensa, que pedido você faria, claro que em nome do prefeito, Ananias André, que faria ao governador, o Ayrton Dias, para que ele mande mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios para cá, o que é que se precisa de mais urgência? Eu queria fazer um apelo aqui ao governador, que ele atenda aos nossos pedidos, que a gente, dia 23, agora de junho, ele vem inaugurar uma grande escola aqui no município, entendeu? E meu pai se encontrou com ele, a gente fez bastante pedido a ele, ele assinou todos. Eu queria fazer um pedido aqui a ele, um apelo, que ele atenda realmente aos pedidos, está entendendo? Não dê só no papel que põe na prática. Atendo para o completo, em toda a sua pedidura. Isso.